Olá, meu nome é Newton e este é o Portal Sublimático, um canal voltado ao processo de exploração. Se você ainda não conhece, fique à vontade para acessar o www.portalsublimático.com.br. Lá eu venho compartilhando nos últimos anos vídeos e artigos falando sobre esse processo para quem deseja conhecer e se aprofundar nesse processo. Mas se você realmente quer conhecer mais sobre sublimação, eu gostaria de te apresentar o meu trabalho fora do YouTube. Acesse o site para conhecer um pouco do meu trabalho como professor e como consultor de pequenos negócios na área de sublimação. No vídeo de hoje do Portal Responde, a dúvida é da Débora e ela diz o seguinte. Estou querendo começar a trabalhar com estamparia em sublimação. Já fiz várias pesquisas e comprei algumas amostras de camisetas para estamparia. Mas não encontrei nada que tivesse uma boa modelagem e qualidade. Gostaria de saber se o mais indicado seria mandar fazer as camisetas ao invés de comprar prontas. Assim, poderia fazer com a modelagem que eu preferi, com tecido de uma qualidade melhor. Desde já, agradeço. Débora, então vamos lá. Essa é uma camiseta comum, com uma estampa. E essa aqui é uma camiseta com uma modelagem diferente e um tecido diferente. Aqui eu tenho, vou te mostrar com mais detalhes no vídeo. Aqui eu tenho uma camiseta comum e aqui uma camiseta com um recorte diferente e um tecido diferente. A mesma estampa. E você vai perceber no vídeo a diferença dessas duas peças. E você vai perceber no vídeo a diferença. da Débora aqui para chamar a atenção de cada um de vocês que assistem esse vídeo agora sobre a questão da cor do tecido. Muita gente fala sobre a possibilidade do branco, mas pouca gente tenha falado da possibilidade dos tecidos coloridos. Olha só, a mesma estampa com detalhes aqui no vídeo, um tecido branco e um tecido colorido. A mesma estampa. Olha a apresentação de cada um desses produtos. E não para por aí, né? Na verdade, você pode brincar muito com a questão das cores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, compreenda a importância do tecido para capitalizar o seu negócio. Essa outra camiseta aqui é um tecido bem legal. Ele é 50%. Você pode pensar que ele é cinza, mas na verdade não é. No detalhe do vídeo você vai perceber que ele tem listrinhas brancas e listrinhas cinzas. Então, na verdade, ele é 50% branco. Por isso, vivacidade de estampa. É muito importante compreender tudo isso. Aqui eu tenho um produto, um último produto. Eu vou até pegar a embalagem dele ali. Esse produto aqui, eu chamo a atenção para a embalagem. É um dos produtos que eu apresento no curso, falando sobre a importância da embalagem. Então, essa aqui seria a apresentação final enviada por correio. Perceba o cuidado ao enviar um produto para o cliente. E aqui o produto que foi enviado. Um tecido diferente, uma estampa interessante, a marca, a etiqueta e tantos outros detalhes aqui. Pebra, eu realmente recomendo que você faça isso. Seus concorrentes são muito ruins por não pensarem dessa forma. Então, inove, crie no mercado. O mercado está carente. Pessoas como você, que pensam diferente, não estão sendo favorecidas com esse mercado de sublimação. Porque existe muito do mesmo. Então, faça diferente. Inove e crie com tecidos diferentes, cores diferentes e estampas incríveis. Sucesso para vocês. Obrigado por me acompanhar em mais um Portal Responde. Gostaria que você, que gostou desse vídeo, desse um joinha. Fique à vontade para comentar logo abaixo. E se você gostou desse vídeo, certamente vai gostar desse outro vídeo aqui que eu separei para vocês. Então, se inscreva no canal clicando aqui na minha cabeça. Sucesso para vocês. Um grande abraço. E até mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí